Adicione lá na página de Facebook a Federação de MMA de Minas Gerais e acompanhe ao vivo. Compartilhe aí nas suas redes sociais, mande através do seu WhatsApp, porque agora nós vamos... As três lutas principais da noite. Esta é mais uma super luta. Esta é mais... Este é mais um desafio. Minas vs Brasil. Agora é Minas vs Rio de Janeiro. E é um atleta do Córneira Sul, do Rio de Janeiro, da Academia Beto Padilha, que eu chamo para comparecer ao octógono... Job Kleber Melo. Tropa de elite ou sonoro de rué, pega ou pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite ou sonoro de rué, pega ou pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite ou sonoro de rué, pega ou pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso puro de roer Pega a aldeia geral, que também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá Chegando ali, vou passar, chega de repente vai ser diferente Chega na minha frente, chega na minha frente, irmão Não, não fiz isso não, tô chegando, é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, você tá na minha mão Se juntar a feira, é só história pra comprar Não tem ideia não, não quero confusão Nós vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Quem diga criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso puro de roer Pega a aldeia geral, que também vai pegar você Tropa de elite, osso puro de roer Pega a aldeia geral, que também vai pegar você Tropa de elite, osso puro de roer Pega a aldeia geral, que também vai pegar você Tropa de elite, osso puro de roer Pega a aldeia geral, que também vai pegar você O seu adversário é do Córner Vermelho O seu adversário representa Belo Horizonte e Minas Gerais Convidamos o atleta do Córner Vermelho da Academia Gordin Vaite Team Elton Cruz O seu adversário é do Córner Vermelho da Academia O seu adversário é do Córner Vermelho da Academia O seu adversário é do Córner Vermelho da Academia O seu adversário é do Córner Vermelho da Academia Muito bem senhoras e senhores Raíssa Fernanda e a nossa Ring Girl Que anuncia o primeiro round deste combate de MMA profissional Categoria até 120 quilos É os pesos pesados E eu quero vos apresentar o lutador Do Córner Assis O atleta de 1,94 metros de altura Representando a Academia Beto Badilha Team E a cidade do Rio de Janeiro E o estado do Rio de Janeiro Participante do Tuf Brasil edição número 3 Senhoras e senhores Senhoras e senhores Cabo Jobim E o seu adversário do Córner Vermelho O atleta de 1,88 metros de altura Representando a Academia Gordin Fight Team A cidade de Belo Horizonte E o estado de Minas Gerais Senhoras e senhores Este é Eu GOOOOOOOL É o árbitro central Vente combate Pascual Monteiro Começou a luta dos pesos pesados É a segunda super luta E a última super luta da noite Depois nós teremos a defesa A defesa não A disputa de dois cinturões Dois cinturões inéditos Não tem dono do cinturão Nós vamos conhecer o dono do cinturão Do Federação Fight Hoje Hoje Um cinturão feminino E um cinturão masculino Pera aí que o pau tá quebrando lá dentro Vem Cabo Jobim Tenta na joelhada É o Tão Tomou um low kick Vem pra o double leg Vem tentando Toma um cruzado Toma um gancho Um upper de direita Vem tentando já No direto Cabo Jobim Luta de peso pesado Pode acabar a qualquer momento Uma mão que entra É um atleta que cai Vem no mata cobra No overhand Agora vem agora com a sola do pé Empurrando a barriga de Altão Vem na joelhada Tenta no clinch É o Tão Chuta abaixo Protege A parte de cima da cabeça Pra não receber golpes Mas vai caminhando pra frente Cabo Jobim Vem no cruzado Cruzado De direita Ele tomou Um cruzado de esquerda De resposta Em contra-ataque É o Tão Vem batendo Vem batendo Vem batendo É o Tão É o Tão Vem se no primeiro round É o Tão D-R-E That's the track Tá na 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 You know I'm robbing With the D-O-Devil G Straight off the CBT King of the beach Ride to them in your fleet The field Rolling on dubs How you feel Hootty-woo What Praying snoop Down in the line With Doc in the back Slippin' on Finish Dippin' through What's Compton Long Beach Inglewood South Central Go out to the west West This California love This California Gotta hang up on I'm on one I might fell up in the century club With my jeans on And my team strong Get my drink on And my smoke on Then go on with Something to poke on Locação For the two triple low Coming real It's the next episode Vamos ao resultado Com Sandripas de Campos Vamos ao resultado Oficial do vencedor Deste combate De pesos pesados A 1 minuto e 33 segundos Do primeiro round O vencedor Por nocaute técnico É do corner vermelho É o É É a É a É a É o É É É É Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto